Após uma denúncia, uma reclamação de um dos moradores aqui da Avenida Maceió que fica, esse trecho aqui fica entre a Rua Rio Verde e a Rua Carlos Alves de Freitas no bairro Beira Rio De acordo com eles, foi dado início na pavimentação asfáltica aqui um sonho dos moradores aqui realmente porque todos eles esperam que um dia a pavimentação asfáltica passe na porta da sua casa que faça parte da sua rua, para que traga mais conforto e traga também mais segurança e também valorização para os imóveis porém aqui na Avenida Maceió, eles acabaram vivendo hoje um dia de muita luta e também de tristeza porque a pavimentação asfáltica passou praticamente já quase concluída mas o que eles não esperavam é que devido a grande quantidade de chuva aqui no município de Rolim de Moura as suas casas viessem ficar tomada pela água a pavimentação que foi dado início aqui, ela ficou mais alta que os terrenos e a água da chuva acabou adentrando nos quintais deixando muitos moradores aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens isolados, sem poder sair de casa a água ainda permanece aqui, como vocês vão acompanhar ainda tem alguns quintais aqui que está cheio de água e que será preciso aí alguns dias de sol para que realmente essa água venha a secar e essa lama também venha a secar porém, o que eles estão pedindo é que seja feito algo realmente que isso não continue porque a pavimentação asfáltica é importante mas eles precisam também que as suas casas fiquem em segurança porque da forma que está a pavimentação mais alta toda vez que chover eles vão ficar assim, inundados com os quintais alagados aqui isso é uma preocupação de acordo ainda com as informações da própria, de uma placa que tem aqui da obra aqui será feito de acordo com as informações ali é uma pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem, calçadas e construção de bueiro isso vocês podem ver também que já está sendo feito ali um bueiro e aqui a pavimentação asfáltica agora a gente vai esperar aguardar uma resposta do DR o que será feito aqui realmente para que isso não continue acontecendo e deixando os moradores da forma que eles estão aqui isolados com os quintais cheios de águas